Música Olimpíada! É o jogo! PJ Fardamentos, calçados e acessórios para bandas e fanfajas. Olimpíada! 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 E toda a Policicórdia que eu passaria lembrando a todos que amanhã ganharemos o nosso segundo conversão, primeira vez aqui na Bahia, conversaríamos às 11h. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho